Oi Mores, tudo bom com vocês? O jogo que eu trago hoje se chama Aitonoroi, e tem que diga que é a cópia mais fiel do Yandere que todos nós conhecemos. E sim, esse aqui tem toda uma história sobre as personagens principais gente. Esta é uma história sobre seis meninas, amigas muito próximas, que gostavam de mistérios míticos e demoníacos. Um dia eles entraram em uma livraria velha e encontraram um livro muito velho. Apesar de ser incrivelmente caro, eles compraram. Então, uma das meninas foi escolhida para guardar o livro em casa. Consequências sérias se seguiram. A tradução tá meio bugada, mas é isso. Adorei o menu sem muita informação. O movimento do cabelo da gata gente. Onde será que a gente personaliza a nossa personagem? Ah, não dá pra personalizar, e sim escolher uma das seis. Muito bem. São todas muito bonitinhas, assim fica difícil, que ódio. Vou escolher essa porque se parece mais com a Yandere. Uma carinha de doida, perturbada, maluquinha. Não entendi esse desfoque de fundo, acho que é pra economizar nos gráficos. Ou a personagem é míope. Misericórdia gente, eu não quero matar ninguém não. Será que tem como só tomar o chá que nem gente normal faz? Os controles aqui são ótimos, assim como a sensibilidade da câmera que em alguns jogos aqui eu quase enfartei de raiva. Até a casa da menina é sombria e esquisita que nem ela. Bom, pelo menos dá pra escolher entre o chá e a faca né gente. Menos mal tudo certo por enquanto, vida que segue graças a Deus. A fofoca das gatas. Não fiquei não. Agora é esperar esse negócio carregar né, espero que não demore. Gente mas que gráficos maravilhosos desse jogo, minha nossa. Eu não esperava que fosse assim, porque geralmente as cópias do Yandere são umas bombas e travam mais do que rodam. Muito bom, até agora não travou nem um pouquinho. Ah não, lá vem. Peraí, tem que matar a menina só porque ela perdeu o colar? Tadinha. Onde diabo será que eu vou achar esse colar minha gente? Aqui nesse jogo não tem senpai. A guria mata as outras porque é doida da cabeça mesmo. Já o colégio, é até parecido com o do Yandere. E sim Morris, aqui ela também tem um celular. O que eu acho genial nesses jogos. Aqui temos informações sobre o pessoal do colégio. Nossa, tadinha da Meria. Tem até câmera gente, e diferente de alguns outros jogos, aqui não buga. Segura a selfie da gata, Morris. Encontrei a menina, mas quando fui falar com ela, acidentalmente acabei falando com outra pessoa. Mas vamos testar essa função de comunicação aqui. O menino falando em alemão do nada, socorro. Acho que ainda não terminaram de traduzir o jogo. Olha só como ela é delicada gente, um amor de pessoa. Ótimo, agora perdi a guria de vista e tem essa seta apontando pra algum lugar. O jeito não ser seguir, né? Acredito que seja pra aula mesmo. Não é porque a gata é doida que tem que ser burra. Se tem uma coisa que esse jogo tá acertando em cheio é na caracterização dos personagens. É a primeira vez que aparece um personagem de cor em um jogo desse estilo. Vocês não sabem como eu fiquei feliz. Agora só falta adicionar em mais né gente. Fofíssimo. Agora vamos seguir com essa missão só pra ver onde isso vai dar. A pobrezinha falando só. Não sei vocês, mas eu achei ela uma fofa. Essa protagonista que é antipática mesmo. Pode vir comigo meu anjo, eu sou super confiável. Sou doida às vezes mas é só nos dias úteis da semana. E por coincidência hoje é terça. Assim que a gente chega na sala, a guria diz isso. Eu super entendo que ela não quer morrer mas eu preciso completar essa missão minha gente. KKKKK olha um dos quadros que tem nessa sala de artes. Eu rachei quando vi. Já quero um desses pra o meu quarto. Os outros são bem bonitinhos também. Bem que essa missão poderia ser pra fazer algo mais soft, tipo pintar um quadro né Moris. Vou pegar essa tesoura aqui só pra garantir. Garantir o que eu não sei. Mas o importante é garantir. Encontrei a guria de novo mas ela não tá muito a fim de papo não. Meu Deus ela ainda não achou esse colar. Será que ela já pensou em procurar ao invés de mandar os outros? Pior que eu já tô super atrasada pra aula e não faço ideia de onde tá esse negócio. Deixa eu ver se mostra no mapa. Que ódio viu. Gente essas mensagens são como se fossem os pensamentos dela. Mas que guria perturbada, socorro. Só coisinha soft, que nem a musiquinha de fundo. Vou assistir aula e ver se penso em alguma coisa né. Olha só gente, o pessoal socializando. Eu super ia tentar se a personagem não fosse uma doida varrida. A menina já tá falando em ir na polícia por causa desse colar. Será que tá comigo e eu não sei. Bom gente, vou ter que continuar procurando pra tentar completar essa missão né. Tô com uma leve impressão de que não estou nem perto. Como vocês podem ver, Morris, já pode ir embora. Já terminou a aula, daqui a pouco a turma da tarde já chega aqui e eu ainda procurando esse colar pra aquela guria que nem é cega. Opa, encontrei ela. Acho que se eu pedir pra ela me seguir agora ela vem. Ufa, agora tenho que ser rápida senão ela percebe o parafuso a menos e vai embora de novo. Vamos lá. É o único jeito infelizmente, né Morris? Sim YouTube, isso aqui é ketchup. Nada demais. Eu estava comendo um hambúrguer e ele explodiu. Tô levando ela por aqui pra ninguém ver. Já já chego em algum lugarzinho que dê pra esconder. Gente, mas que guria pesada, misericórdia. Vou largar aqui. Não tem nem aquela pá pra cavar que nem no Yandere. O máximo que eu encontrei foi esse latão de lixo. Acho que vai servir. Sabe aquele meme do acaba pelo amor de Deus. Eu tô bem assim. Acho que já foi, gente. Agora vou ter que me lavar porque ainda tô suja de ketchup. Ué, não dá pra entrar nesse vestiário deve ser masculino. Ah bom. Não tem aquela riqueza de detalhes do Yandere que a gente troca de roupa e se livra da roupa suja mas já é alguma coisa. Acho que já posso ir embora. Bom, eu quase esqueço de um detalhezinho. Que ódio. Vim no banheiro tentar achar aqueles esfregões que tem no Yandere mas não encontrei. É, gente. Acho que não precisa limpar não. Vou embora pra ver o que acontece. Tomara que eu não tenha que fazer tudo de novo. Ai, gente. Tadinha. Já saiu até no Cidade Alerta. Não sei. Acho que porque você pode ir presa, meu anjo. Já que não tem mais nada pra fazer, vamos fazer uma tour aqui na casa dela, né, Mores? Tudo sem cor, credo, nenhuma decoraçãozinha. Achei muito sem graça. A menina não tem um gatinho, um cachorrinho, um peixinho, um hamster, por isso que tá surtando assim. Bom, gente. A casinha dela é isso. Bem sem graça mesmo. E não dá nem pra usar o celular aqui, minha nossa. E, gente, agora eu tô perdidinha aqui. Não sei o que fazer pra próxima missão aparecer. Nadinha aqui no celular da gata, nem um crush. A única meta dela é acabar com a vida de todo mundo, já tem uma nova vítima. Ela deveria simplesmente se punir. E a menina passando ali bem na hora. É, parece que essa aqui não tem colar perdido nenhum. Mas ela aceitou me seguir de primeira. Ops, lembrei que tô sem arma nenhuma. Será que se apertar aqui nesse botão de parar a personagem para de ser maluca e toma vergonha na cara? Gente, eu encontrei uma pá aqui. Quando a gente aperta nesse botão a menina esconde. Sem bolsa nenhuma. A minha pergunta é, onde ela escondeu essa pá? Ok, tudo certo, gente. Nos conhecemos e ela é um amor. Agora eu só vou dar um tchauzinho pra ela antes de qualquer coisa. Não queria fazer isso, mas não teve jeito, né? Agora vou ter que arrastar essa guria não sei quantos metros. Será que dá pra esconder aqui? Momento pérolas da bit. Às vezes eu queria ser um pouco mais esperta. Ai gente, esse negócio tá me dando agonia cruz credo. Espero que arrumem esse bugzinho. Ufa! Lá vamos nós de novo, Mores. Limpa, limpa, limpa toda a energia negativa. Orgulhosa de que mulher? Olha isso gente, que psicopatinha menina. Quando a gente vai naquele negócio que tem as informações dos personagens. Será que ela vai matar todo mundo? Misericórdia, tenho paciência não. Tem muita gente aqui. O que me deixou chocada foi que todos os personagens tem suas informações pessoais. Tipo uma mini biografia. Achei bem legal isso. Alguns são bem doidinhos também, outros nem tão. A história dessa é bem soft como vocês podem ver. Olha só gente eu encontrei o colar daquela menina da primeira missão, que maravilha. Agora não serve pra nada. Pra quem for jogar e quiser saber o que aconteceu se entregar o colar pra ela, tá bem aqui atrás desse banco. Então você vai matar muita gente minha querida, sinto muito dizer. E gente, parece que chegou aquele momento no jogo em que eu fico entediada e sem ter nada pra fazer. Não tem nada pra explorar além da casa dela e do colégio. E a casa dela é bem sem graça. Então vou ter que dormir para adiantar as coisas. E agora gente, será que vem aí uma nova missão? Espero que dessa vez seja mais soft. Vou conversar com essa querida aqui. Peraí, eu lembro dela da seleção de personagem, ela deve ser uma das seis amigas. Deveria ter uma animação contando a história. Por isso que ela diz que ama a doidinha, agora faz sentido. Acho que agora podemos ir para as minhas considerações finais. O jogo tem uma proposta excelente, ele é bem parecido com o Yandere, como podemos ver, só que deixa de lado alguns aspectos importantes, como a personagem principal que sai matando o povo sem motivo. Nenhum. Isso meio que se torna sem graça no jogo, porque ou você mata, ou não joga, não tem como fazer outras atividades e fica difícil até pra socializar com os NPCs e construir relações. Mas o que me consola é que o jogo está sendo atualizado constantemente, isso é ótimo. E vocês, vão baixar? Comenta aqui o que acharam e não esqueçam de deixar o like. Até mais!